Nós na vida acabamos por levar experiências que vamos colecionando, não é? E então eu e a minha mulher decidimos, tanto eu como ela já tínhamos cá estado na Índia, antes de nos conhecermos, e gostávamos bastante do país. E então basicamente eu fui à internet e enviei CVs, enviei para clubes, escolas, academias. E em 2018, em janeiro, a Indyontrack, a companhia para a qual eu trabalho aqui, aí chamou-me e eu fui para Delhi para trabalhar no programa das escolas. E então daí até fazer o... foi um passito até se criar as escolas de futebol na Liga, basicamente. E então assinaram um contrato de 5 anos, em que a partir dessa data passámos a ter um parceiro espanhol na Liga. E neste momento, neste projeto específico aqui em Agartal, em Tripura, eu sou o diretor técnico deste projeto. Nós aqui garantimos para 2 mil crianças no estado de Tripura, 3 sessões por semana de uma hora, totalmente gratuitas, ao longo de todo o ano. Por isso é que quando nós chegámos e as crianças começaram a perceber-se que isto ia durar o ano todo, que não tinham pagado nada, que nós lhes damos os jerseys, basta olhar para a cara das crianças e merece. Vale a pena tudo, ao fim e ao cabo, vale a pena tudo. Todo este programa é subsidiado pelo governo de Tripura. Temos 8 centros em cada uma das subdivisões de Tripura e cada centro, o contrato que temos com o governo é para treinar 250 atletas em cada centro. Os primeiros dois meses foi dormir, trabalhar, dormir, trabalhar e quando finalmente consegui encontrar esta casa, que era uma prioridade para trazer a minha mulher Maria e o meu filho Miguel, vamos para confinamento, que terminou há uma semana, duas semanas. A maior parte destas pessoas, e eu apercebi-me disso, nunca viram um estrangeiro. O mercado é assim do estilo medieval, ok? É um mercado muito antigo, onde se encontra tudo, desde carne, peixes, vegetais, frutas, artigos para a casa, roupa, etc. E dá a sensação daquelas ruas de alfama, direita, esquerda, mas ainda mais apertadas, mais escuras, mais sujas, e então eu acho que é assim um sítio bastante característico. Eu falo muito pouco hindi, Bengali ainda menos, mas é o suficiente para conseguir sacar um sorriso, que é o que importa, ao fim e ao cabo. Eu vou às mesmas pessoas comprar a comida sempre, as pessoas cumprimentam-me. Mesmo que eu passe sem lá ir comprar, as pessoas já sabem o que eu sou e dizem olá. E isso para mim é uma conquista grande, porque as pessoas aqui são muito desconfiadas. Como o sítio é pequeno, elas ao início não se abrem muito, ficam assim a olhar de lado, acham estranho. E ao final destes dois meses e pouco, acho que estão conquistadas e isso dá-me imenso gozo. Mas vai-me dar mais gozo ainda quando vir o meu filho de um ano e a minha mulher no meio do mercado. Eu acho que ele vai adorar aquilo, porque é um misto de cores, de cheiros, de tudo. E eu acho que vocês também vão gostar. Em Delhi, perguntavam-me de onde eu era e eu dizia Portugal e ninguém conhecia. E eu chegava a dizer, olha, é ao pé de Espanha. E eles, ah, Espanha, Espanha, sim. Chego aqui, toda a gente conhece Portugal. Porquê? Porque eles aqui gostam de futebol. E basta falar de Cristiano Ronaldo, toda a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é português. Em Delhi, não. E dá para perceber o efeito que o desporto tem a nível social, ao fim e ao cabo. E até onde vai o poder do desporto e as pessoas que representam o país, ao fim e ao cabo, até onde vão. Até essa amplitude no mundo inteiro. E é muito engraçado ver isso. Obrigado. Obrigado.